Você fez aula de canto? Ótima pergunta. Olha, nos meus primeiros... Eu comecei a cantar aos 15 anos de idade, mais ou menos, num grupo, num coral da igreja, aquela coisa bem clichêzão, assim. E eu fui me desenvolvendo sozinho. Nos meus primeiros 10 anos de atividade vocal, 12 anos, na verdade, de atividade vocal, totalmente autodidata. Mas em 2007, na época da gravação do CDV, ele cantar, que tem aquela música Moriá e tantas outras, eu conheci uma pessoa que é a doutora Blancy Griffier. Ela tem um nome estranho, mas ela é brasileira. Ela é brasileira, ela é fonoaudióloga, ela tem pós-graduação em música, e ela é cristã, não poderia haver mistura melhor. E Deus colocou ela como um presente na minha vida, ela revolucionou a minha maneira de pensar a minha própria voz. E hoje eu tenho um acompanhamento totalmente profissional, tanto da parte musical, vocal, como também da parte fonoaudiológica. Isso, com certeza, melhorou muito a minha saúde vocal, a minha qualidade vocal. Eu melhorei muito enquanto cantor, enquanto músico. E tudo isso com o único objetivo que é adorar o Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis. Então você sempre faz um aquecimento, é um estímulo pra galera que tá aí. Não, subo pra cantar esse aquecimento. Inclusive agora, antes de descansar, eu vou fazer um desaquecimento, vou fazer a inalação, vou me preparar, porque, assim, a gente sempre fala o melhor pra Deus, mas a gente não entende que melhor é esse. A gente tem que dar o nosso melhor do ponto de vista espiritual, de se consagrar, com certeza. A gente tem que dar o nosso melhor, mas isso é o mais importante, mas não é só isso que é importante. A gente tem que dar o nosso melhor no quesito musical também, de aprimorar os arranjos. Nós temos que dar o melhor em todas as áreas, inclusive na performance, vamos tudo que eu puder fazer pra diminuir, porque, na verdade, assim, a grande verdade seja dita. Nós cristãos, a gente... Nós seres humanos, não digo nem cristãos, na obra que Deus faz, a única coisa que nós podemos fazer, na verdade, é atrapalhar. Porque a obra é dele, o trabalho é dele. A gente não faz nada, a gente só atrapalha. Mas é que, Otário, uma noite mal dormida, uma voz não aquecida, um som não passado, uma banda não ensaiada, isso tudo pode ser o quê? Atrapalhar o mover de Deus através da música. As pessoas não são tocadas porque eu cantei direito, porque a pessoa tocou direito, porque o som estava bom, não. É o Espírito Santo que faz a obra. O nosso papel é de tentar atrapalhar o mínimo possível pra que Deus possa realmente fazer a obra, porque nós somos instrumentos em suas mãos. que nós somos instrumentos em sua mão. Então, temos a ver com a obra que Deus pode ser o quê? Então, e aí? Você está aí,